O galera, já é o serrador. O rapaz ali, o fili dele é fubá. Aí galera, tá serrando a tora aqui ó, na serra pica. A serra como é que tá cortando bonito, galera. Olha aí. 3 centímetros. As tábuas vão sair com 3 centímetros? 3 centímetros espessos. Ah tá. Aí galera, é dizer que vai tirar as tábuas aqui com 3 centímetros de espessura. Porém aqui por enquanto tá tirando ela rústica. Tá saindo, tirou um casqueirinho e vai sair ela rústica. Tá saindo, tá saindo. Aí a rapidez galera, pra tirar a tábuas. Deixa eu mostrar aí. Vira ela ao contrário aí. Aí. Olha como é que sai lisinha galera. Eu não imaginava não. Eu vim cá no moço aqui só pra me ver a serra cortando galera. Eu achei que ia ficar sinal. Aqui a serraria grande que tem a serra largona, que as outras serra fita, fica um sinal. Essa aqui ó, ficou sinal nenhum, lisinha, lisinha. Nem passar na planha. Não, se for fazer um... Só lixa, resolve. Não ficou dente nenhum galera. É isso aí. Aí nós vamos ver tirar mais um ali ainda. Aí você já vai virar ela ou não? É que agora é bom virar pra não perder ela. Aí galera, esse aí é o fubal. O apelido dele é fubal. Aqui no Barão de Cocás. Eu tô aqui em Barão de Cocás. Pra não perder a espessura, é bom virar. Virar ela. Então aí galera, ele vai virar ela aqui agora, pra tirar do outro lado. Aí você quer tirar e tirar tudo assim pra aproveitar, né? Tá vendo? Fazer a rústica. Fazer a rústica. Pode tirar mais um. Pode tirar mais um. Então depois vira, mas continua tirando a rústica. É bonito, vai ficar rústico. Aí galera, ele vai voltar aqui e vai tirar. Esse é uma serra fita, galera. Caseira. A serra, ele tá serrando aqui. E eu falei assim, eu quero ir lá ver pra mim ver a serra serrar. Aí ele tá tirando... Olha se tá no 100 bar aí. Ele tá serrando. As tábuas com 3 centímetros. Aí galera, vai ligar de novo. Olha aí, mais uma prancha caindo. Aí galera, mais uma prancha. Olha pra você ver galera, lisinha, lisinha, lisinha. Não fica ranhão nenhum. E a espessura toda bacana. Aí ó. Olha ela assim de frente. Olha aí, segura aí, segura aí. Deixa eu ficar mais longe aqui pra mostrar direitinho. Olha lá, que esnol bonito galera. Olha aí que veio bonito, cadê o... Taba linda. Isso é pinos galera. Tá serrando aí. Então é isso aí. Pode ir lá. É, fala certinho assim lá. Certinho aí, tá vendo? Na espessura dela. Não, fala assim lá. É, é, não deu um alinhamento bom demais. Olha. Olha o rei dessa madeira, que extremo bonito. O pinos ele é bonito. Olha. Tem umas... Aí galera, como é que fica lisinha. Nada, nada de ranhão galera. Olha. Aqui com a lixa aqui, pode ser uma lixa número 80. Já pode ser uma lixa aqui 80. Nem precisa ser lixa mais grossa que 80. Que já deixa essa tábua lisinha. Ela tá saindo, serrando perfeitamente. Gostei desse jeito que a serrou. Eu não imaginava que isso tenha serrado bonitinho assim não. Sestinho. Ficou bom demais da conta. Aí tá virando ela aqui galera. Vou dar uma paradinha no vídeo. Aí vai tá virando ela. Aí galera, agora já virou ela. Tá tirando um casterinho na outra posição. Agora pode chatear ela. Vira ela e tira assim agora. Agora já virou a tora. Aí vai tirar o casqueiro em cima agora. Eu acho que não chega a gastar galera. Não chega, não tá chegando a gastar 30 segundos. Pra serrar essa pranchinha com mais ou menos 1,70m. Aí já tirou a serra. Não tá gastando na média de 30 segundos pra serrar uma tábua. Essa tábua tá dando mais ou menos. Nós não medimos não. Mas ela tá dando 1,60m por aí. Pra tirar uma tábua aí no 1,60m. Tá gastando acho que na média de uns 30 segundos só galera. 30 segundos pra serrar uma torinha aí de 1,60m. É, cortar de novo. Ah menino, qual seria a máquina cortante da Francise? Eu nunca vi uma máquina assim não? Não, trabalhando assim não. Já vi nos vídeos. No YouTube. Eu assisto direto. Aí tá bom fulano. Não, cabe tirar essa? Eu vou ficar com esse pedaço aí pra vir. Aí deixa aí ela com mais fulcro aqui. Divide no meio então. Ou então continua fazendo o mesmo que você tava fazendo. E acho que vai dar duas de três. Tá. Deixa eu deixar uma mais grossa. Ah tá, é. Aí dá no meio certo. É. Aqui dá pra passar, não dá? Passa. Passa. Aqui ó. Três passa, tem mais. Do lado de lá também, confere lá. Ah tá. Conferir do outro lado. Quando chegar perto eu passo assim. Passa. 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 Passa não Passa não Passa não Passa não Passa não Passa não Passou Passou não Dá pra ver Não dá pra ver Eu achei que não passava Não queria pegar no ferro lá Aí galera Como é que ficou as bacanas as peças A última que ficou aqui Ó Ficou Ó o pormezinho A gente não tá vendo certinho Porque o porme fica cheio de porme Ó Pega um tempo aí rapaz Porme Fica cheio de porme galera A serragemzinha fica aqui Mas dá pra ver Dá pra perceber galera Fica lisinho Lisinho Gostei dessa maquininha Vou parar de trabalhar com motosserra Serra plancha de motosserra galera Vou arrumar uma serra dessa também Fez uma maior Então é isso aí Aqui Zé Você põe ela até no Carretinha Leva pro Aí o moço tá limpando aí Tirar o pó Aí como é que ficou lisinho Só passar o verniz Tá pronto A serra do fubá galera Ficou aprovada Serrou bem Então é isso aí Vamos finalizar esse vídeo aí galera Peço a galera que dá o joinha aí Dá o like Fortalecer o canal do Zé Serrador aí Depois eu vou voltar aqui Quando ele estiver serrando As tora grossa galera Ele tá com as tora bruta De pinho ali Quando ele for serrar Com as tora grossa Eu vou voltar aqui Fazer um outro vídeo Serrando as pranchas largas Bonita Então é isso aí Dá o joinha aí Dá o like aí É o fubá Fubá e o lele galera É isso aí Obrigado Falou